Uma servidora da justiça morreu em um acidente na zona rural de Coronel Murta, no Vale do Jequitinhonha. Segundo a polícia, houve uma saída de pista seguida de queda em Ribanceira. A gente vê a marca ali, né? O Fantônio Pesco que tá chegando pra falar sobre esse... Nossa, a gente vê como o carro ficou lá, ó. É, Fantônio, aí dificilmente a pessoa sobrevive, né? É, Nicomedes. Nossos sentimentos aí, a família da Maria Aparecida, ao meio da costa de 56 anos. Segundo informações, ela fazia um deslocamento de Salinas em direção a Araçuaí, onde ela residia e trabalhava, quando ela perdeu o controle direcional do veículo e caiu nessa Ribanceira. Esse acidente aconteceu na MGC 342, quilômetro 322. Não se sabe ainda o que provocou essa atitude de a Maria Aparecida perder o controle direcional do veículo. Ela estava acompanhada da mãe de 73 anos, que foi retirada do veículo com ferimentos leves, as correações leves por populares que perceberam o acidente. Mas, infelizmente, não foi possível, não houve tempo de salvar a vida da Maria Aparecida. As equipes do Corpo de Bombeiros, também do SAMU, estiveram no local, mas, infelizmente, os ferimentos dela foram ferimentos graves. Uma situação que não deu para socorrê-la. E essa situação também tira a vida de uma funcionária da Justiça. Ela trabalhou aqui em Teoflotone, atualmente estava trabalhando em Araçuaí. E isso chocou os colegas, deixou uma situação de extrema tristeza. E o enterro dela está marcado para logo mais, às 5 da tarde, na cidade de Virgem da Lapa, que vai fazer a sua despedida a essa servidora da Justiça.